Vem comigo ver como eu fiz essa blusinha do Serpente hoje de Rasby em Hotel. Eu comecei fazendo o esboço da ideia da camisa no meu sketchbook e depois passei por uma folha 4. Forcei os traços pra facilitar na hora de passar pela camisa e fiz um bolso sobressalente. Em seguida vestimos a camisa e definimos a porcaria do local do bolso. Coloquei fita crepe no desenho, o desenho fixado no local certo, podemos remover este molde. Pra passar o desenho para a camiseta você pode utilizar lápis mesmo e depois a gente pode tirar o molde de baixo. Antes de começar a pintar é bom fazer uma proteção para a camiseta um pouco maior do que o tamanho da mesma. Depois de recortar você vai ter algo mais ou menos assim. Com a camiseta protegida você pode começar a pintura devidamente pelos contornos e as partes mais escuras do personagem. Seguindo com as partes mais claras e cores semelhantes. Finalizando com as cores mais escuras e segundo contorno. Desisti de fazer a estampa atrás então deixei só a minha assinatura mesmo. E aqui está o nosso resultado final com a blusinha aqui no corpo, né? O serpente fica aqui no peito e os ovinhos embaixo. E aqui atrás tem a minha assinatura bem na bunda. E por hoje se você tiver interesse em comprar essa blusinha ou alguma outra coisa que eu faço é só me chamar nesse perfil na rede ao lado. E aqui atrás tem a minha assinatura bem na rede ao lado. Obrigado.